Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de volta pra fazer aquele Andresa Responde Faz tempo que a gente não bate um papo assim, né? Porque é gostoso, gente, eu sei que vocês querem saber E aí eu vou pegar algumas perguntas aqui do Face Que eu já dei até uma olhada lá da fanpage Foram 80 e tantas perguntas, só agora de manhã E aí eu quero responder algumas pra bater papo, tá? Vocês me perdoem se vocês ouviram os batucos aí Que meu vizinho resolveu reformar o apartamento Aliás, esse prédio é uma eterna reforma, vive reformando E eu coloquei um ventiladorzinho aqui do meu lado Porque está inviável, porque ninguém merece Eu aparecer transpirando no vídeo, né? Fala a verdade Mas estão aqui as perguntas e eu vou responder algumas delas pra vocês, tá bom? Então vamos lá Luciana Salles Como fazemos para combinar cores de sombras? Existe uma regra de cor quente com cor fria? Ou a gente se joga e acredita que vai dar tudo certo? Você é linda e não vejo a hora de ver seu livro Um beijo, Luciana Olha, no geral a gente combina cor quente com cor quente Cor fria com cor fria E os tons neutros, né? Mas nada te impede Por exemplo, eu amo usar em cima um tom marrom Avermelhado, às vezes que puxa pro quente E embaixo na linha d'água vir com azul Com um roxo que é mais frio Então depende da combinação que você vai fazer Às vezes na mescla de uma cor com a outra Na hora de esfumar você pode ter um pouco de dificuldade Mas se você colocar na linha d'água Ou num detalhe no cantinho da lágrima Sem medo de ser feliz Pode se jogar que vai dar super certo sim Não deixa maquiagem pra fazer de última hora, amiga Não dá certo Pega, treina antes Vai testando Faz uns testes Faça um lapisinho e tal De uma cor diferente Tenta mesclar com a outra E vê como você se sente Tá bom? Vamos lá Adriana David Como fazer pra não ficar marcando as rugas do rosto Quando passa corretivo E se tem algo que pode ser usado Para melhorar embaixo dos olhos Ó, pra melhorar Existem sim alguns cremes hidratantes Pra área dos olhos Tem um da La Roche-Posay Que é ótimo Que chama Pigmente Claire Tem um da Vichy Que se eu não me engano chama Serum 10 Que é um pra olhos e cílios Que também é muito bom E existem outros também aí Pra área dos olhos Então vale a pena você hidratar E cuidar dessa região Porque é uma pele muito fininha Que tende a vincar mesmo Ou marcar Mas depois que você passou um corretivo Pra tentar segurar isso de vincar Agora no calor é mais difícil Porque a gente transpira Então é um pouco mais difícil Mas é pegar um pouco de pó translúcido Bem pouco, tá? Não coloca muito Pra não craquelar Pega um pincel bem fofo Desses pincéis mesmo de esfumar Pega o pó translúcido E deposita aqui Pra dar aquela seladinha Aquela secada no corretivo Pra ele se manter no lugar Tá bom? Tenta isso e depois me conta Bianca Bonotto Como você entrou no mundo da maquiagem? Você é maquiadora profissional? Já fez algum curso? Aprendeu sozinha Muito sucesso pro seu canal Obrigada, Bianca Seguinte A maquiagem sempre fez parte da minha vida Desde criança Com as minhas tias se maquiando Minha mãe se maquiando Por mais que fosse detalhes Tipo lápis Só um blush Coisa assim Já me influenciava muito E eu fui aprendendo a maquiagem Ao longo da vida Quando chegou na fase adulta Que eu entrei pros blogs Eu tive que aprender na marra Então eu fiz alguns cursinhos Assim, rápidos Tipo Ai, maquiadora Tá na sua cidade De dois dias de maquiagem Fiz Fiz vários workshops Assisti muito vídeo Mas eu acho que o grande segredo do maquiador Claro que fazer cursos é muito bom Tá Mas o grande segredo do maquiador É treino Então treine muito Ficando o dente Ficando o dente Tô Ai, perdão, gente Treine muito Treine muito mesmo Porque você vai pegar o peso da mão O jeito de cuidar Sabe De De como você vai acertar Em cada formato de olho Fazendo Então Pegue pessoas para maquiar Você tá começando Pega suas amigas Sua tia Sua mãe Várias idades E sinta a diferença De cada pele Isso faz muita Vai fazer um currículo Muito bom pra você Um conhecimento muito bom De pele Tá bom Então treina Tá Desculpa o batom do dente Gente Acontece Eu tô aqui falando Eu não vejo o espelho Porque a câmera tá na minha frente Eu bloqueei o espelho E aí já era Perdão Vamos lá Ana Paula Ribeiro Carvalho Andresa Beijo Ana Paula Andresa Eu queria saber Como você faz Pra ter acesso A novidade de maquiagem Moda Sendo que moramos Uma cidade pequena No interior do estado Sim Eu moro aqui em Itajubá Minas Gerais Você assina revistas Pesquisa muito na internet Tem alguém que te ajuda Gente Na verdade O que que acontece Moda Ela tá o tempo inteiro Pipocando A gente tem que ter Um olhar crítico Eu acho que com o tempo Eu fui aprendendo Esse olhar crítico Você vê uma capa de revista Você fala Olha que legal isso Você Às vezes pega editorial De moda Então assim Eu sigo muitos Canais de maquiagem De moda Pelo Instagram Ou mesmo pelo Face Então novela TV Tem muito disso Então a gente consegue ver Bem por aí Na verdade a internet Hoje é a minha maior informação E aí eu consigo ir traduzindo Tudo isso Pra Pro que eu realmente Acho que é interessante E vejo muitos maquiadores Também que eu adoro Então É por aí que eu consigo A informação Porque se eu esperar Realmente chegar Aqui em Itajubá Às vezes nem chega Né Que é o que ela falou Aqui no final Às vezes demora Pra chegar aqui E nem Às vezes nem acha Pra comprar O que ela queria comprar E realmente Quem mora na área de interior Tem essas dificuldades Mas É bom ficar ligado Pela internet Antenado em alguns Sites mesmo de moda Marcas de moda Às vezes você olha O editorial deles Você vê na revista De editorial O que vai ser usado Então vale a pena Ficar de olho Nesses canais E principalmente também TV Eu adoro o GNT É um canal que mostra Muito de moda E vale a pena Ficar ligadinho Nos programas de lá Suelen Batista Oi Andresa De vez em quando Eu uso lente de contato Posso usar qualquer maquiagem Ou tenho algum produto Que eu não posso Porque pode prejudicar Os meus olhos Suelen Você pode usar Qualquer tipo de maquiagem Qualquer mesmo Porque na verdade A maquiagem vai fora do olho Se caiu dentro Tá errado Aí realmente Iria agredir Qualquer olho Então Você usando lente Você pode usar qualquer coisa Eu te aconselho Que pra mim Funciona melhor Colocar a lente primeiro E depois fazer a maquiagem Que aí não tem perigo De ficar De colocar a lente depois E chorar E borrar a maquiagem Então eu sempre coloco a lente antes Mas eu faço de tudo De boa Sem problema nenhum Tá? Uso mesmo Patrícia Sarra Um beijo Amiga linda O que você mais deseja Para o seu futuro Te amo Ah que linda Gente O que eu mais desejo Para o meu futuro Eu quero muito Ter a minha casa própria Eu acho que é aquele sonho Da casa própria De todo mundo Uma coisa meio Silvio Santos Sabe? Mas é verdade Eu quero muito Ter a casa própria Só que eu quero Um apartamento No centro da cidade E aí realmente O din din É mais curto E tem que juntar Para comprar E eu sou meio Contra ter dívidas Então eu Por enquanto Ainda estou segurando Meu dinheirinho Tentando controlar Da forma que eu posso Vocês não me veem Viajando Esbanjando Porque realmente Eu sou uma pessoa Bem controlada E eu quero mesmo Ter meu apartamento Então o meu sonho É esse De comprar o meu apartamento Eu li uma pergunta Que eu achei bem legal Peraí que eu vou buscar O meu computador Pronto Agora eu estou com o meu computador Aqui vai facilitar Deixa eu ver A Ellen Cristine Meu cabelo é muito oleoso E agora que eu mudei Para uma cidade Pra Ana Meu cabelo piorou E está cada vez mais oleoso Que dica você me dá Para melhorar a oleosidade Em excesso Olha Oleosidade em excesso Realmente você tem que Lavar o cabelo mais vezes Mas de um dia para o outro Que você não tenha tempo Ou que seja muito corrido O único jeito mesmo É usar um pouquinho De shampoo seco Para dar uma segurada Na oleosidade Tá Então shampoo seco Eu acho que vai Ser legal para você Tá Um beijo Larissa Santos Dresa Qual foi o seu maior erro De maquiagem Que já cometeu Que hoje não comete mais Eu acho que o erro De maquiagem Que eu cometia antes E talvez Eu ainda devo cometer vários Tá Não faço tudo perfeito Não gente Não existe Mas eu acho que eu esfumava Pouco a sombra Não criava uma boa Profundidade Então eu acho que Esse era o meu erro E hoje em dia Eu já consigo Dar esse acabamento Mais bonito Para a minha maquiagem Fazendo o esfumado Melhor Então eu acho que o meu erro Era realmente não esfumar Como eu gostaria Tá Bia Petrocelli Como eu faço contorno No rosto Se ele é redondo Vai fazer contorno Procura meu vídeo De contorno Aquele Emagreci 5kg Com contorno E faz os desenhos Porque vai fazer Toda a diferença Ainda mais Para quem tem rosto redondo Faz sim Vai por mim Monique Calazans Andresa O que você acha Do excesso de propagandas Que os youtubers fazem Pode ficar um pouco chato Vejo canais com vídeo Quase todos patrocinados Claro que hoje O seu trabalho Precisa de patrocínio Mas acha que tem gente Que exagera Aguardo ansiosa Seu livro Beijo Monique Eu acho o seguinte Patrocinado ou não A pessoa tem que ser sincera Eu adoraria Que todos meus vídeos Fossem patrocinados A gente estaria Felizinha na minha conta bancária Porém não é assim Mas Quando eu faço Um vídeo patrocinado Que é hoje em dia A minha renda É como eu vivo É como eu tenho Como manter o meu canal Para gerar conteúdo Interessante Eu nunca Nego a minha opinião A minha opinião Vai ser a mesma Se o vídeo for pago Ou se ele não for pago Então eu não acho Um problema Nenhum youtubers Fazer os vídeos Todos patrocinados Porque hoje em dia A renda do youtube Aliás o youtube Paga uma grana Pequenininha Para os blogueiros Hoje em dia E ou faz vídeo patrocinado Ou você praticamente Não vive mais De dinheiro Do youtube Então gente O jeito realmente É você ser sincero E manter a sua sinceridade Eu não vejo problema Mesmo Mas Eu acho O seguinte Não pode parecer Aquele vídeo clichê Nem vídeo comercial Tipo Esse pincel É maravilhoso Olha que pincel Incrível Gente Você não pode viver Sem esse pincel Nossa Foi o melhor pincel Da minha vida Não Menos Esse pincel É um pincel legal Eu uso ele assim Assado Ele funciona Para mim De tal jeito Então eu acredito Na sinceridade Independente Se o vídeo For pago Ou não Tá bom Compreendida Adoraria Gente Tudo patrocinado Pensou Coisa linda Ó Lindo Tinha uma menina Que ela me perguntou Do cabelo E eu não estou achando A pergunta dela Aqui Roberta Vale Araújo Bom dia Flor Bom dia Seu cabelo Já ficou elástico Com algumas Descoloração Já Se sim Quais tratamentos Que você fez Gatona Beijo Gatona Gente Na época Meu cabelo Emborrachou Inteiro E eu fiquei Quase uma semana Sem pentear O cabelo Direito Porque se eu fizesse Assim O cabelo Estourava Mesmo Já faz bastante tempo Isso Acho que eu nem tinha Canal ainda E aí O jeito era Hidratar 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 Quando lavar Praticamente Não pentear O cabelo E aí Eu É Depois descobri Que quando tem Algo Que seja mais ácido O cabelo Dá uma segurada Então na última Enxágue do cabelo Eu colocava um pouquinho De vinagre Você pegava uma jarra Com água Colocava um pouquinho De vinagre Mais ou menos Uma colher de sopa Pra dar aquele Banho final Hoje em dia Existe os shampoos Existe os shampoos Que são desses estilos Que são pra segurar Melhor o cabelo Pra não quebrar E tal Não danificar Mas Tá até com razão Mas gente Cuidado com o profissional Que faz isso Não deixa chegar Nesse nível De emborrachar Não Se o profissional Tá fazendo isso Com o seu cabelo Na hora fica bonito Mas depois arrebenta Tudo Vai dar um trabalhão Pra recuperar Então cuidado Mesmo Tá E cuide bem Hidrate muito Se você vai fazer luz No seu cabelo Tenha certeza Que ele vai aguentar As luzes Se ele tiver muito Fininho Ressecado Ele não vai aguentar E vai arrebentar inteiro Então não vale a pena Fazer química Em cabelo Que tá sofrendo Tá Só mais Mais duas Tá bom Paula Costa Bom dia O que fazemos Pra nossa pele Ficar como uma seda Beijo Paula Grande segredo da pele Água Tomem Bastante Água Tomem Bastante Água Gente a pele É de dentro Pra fora Tá Então realmente Se você toma Bastante água Se você Repõe os seus Minerais direitinho Tanto pode ser Uma água termal Pra você boifar Mas comer Frutas Legumes E verduras Fazem Muita diferença Tá Fazem mesmo Hidratar a pele Usar Anticinais É legal É legal São atitudes legais Mas se a sua pele Não tiver O nutriente Dela Sabe A nutrição Mesmo Dela Pra ela ter Da onde Puxar Na hora que ela Precisa Tipo Ai eu tô Precisando De uma vitamina Tal Se não tem Circulano Ela não vai Tirar Da onde Não vai Tirar Gente Então precisa Então precisa De água E precisa De uma Nutrição Adequada Eu não tô Falando De ir pro Nutricionista E ficar lá Se matando De fazer dieta Não Eu tô Falando De você Escolher O que você Vai comer O prato Colorido Que é aquele Ah o prato Tem que ser Colorido Tem Frutas Vegetais Cruz Tem Então isso Faz toda A diferença Pra uma Pele Legal Tá bom Não esquece Come Brócolis Come Tudo isso Que é verde Escuro As frutas Vermelhas As frutas Amarelas Os legumes Refogados Faz muita Diferença Pra sua Pele E água Tá bom E a última Paula Mendes Cabral Um beijo Pra todo mundo Que deixou Aqui Sua pergunta Que se não O vídeo Vai ficar Muito Muito Grande Mas eu Tô respondendo Algumas Eu espero Que de coração Muitas de vocês Tenham tirado As suas dúvidas Tá Drei Há uns 10 anos Atrás Você tinha Perspectiva De tudo isso Que está acontecendo De bom Na sua vida Hoje Como se imagina Daqui a 10 anos Paula Eu não tinha Ela mandou Meus recadinhos Que depois eu li Eu não tinha Essa expectativa De como estaria hoje Mas eu sempre imaginei Que eu estaria bem Eu sou muito positiva Até as vezes Eu falo no meu marido Ai crede Você é pessimista Eu sou muito positiva Eu sempre penso assim Nossa Vai ficar muito bom Vai ficar maravilhoso Vai dar tudo certo Porque se você não pensar assim Quem que vai pensar Por você Ninguém Gente Ninguém Então eu penso De verdade Nossa Daqui a 10 anos Vai estar muito melhor Do que está hoje Eu vou ter realizado Meus sonhos Eu vou ter a minha casa Se Deus quiser Eu vou ter meus filhos Vai estar tudo Sabe Tudo encaminhado Sabe Meu livro vai ter sido Um sucesso Eu vou ter Vou ter criado Coisas novas Em cima disso Que apareceu na minha vida Então eu penso Muito positiva Eu não tinha ideia De como realmente seria Porque aí é só O acaso O destino mesmo Mas eu tinha a ideia Que ia ser muito bom E era isso que eu esperava E realmente está se realizando E eu acredito Daqui a 10 anos Minha filha Vai estar muito melhor Do que agora Se Deus quiser Tá Tu sabe que eu te acompanho Há muito tempo E cada vez mais Tenho certeza Que você vai longe Um grande beijo Pra você Paola Um grande beijo mesmo Tá bom Um beijo pra todo mundo Então Que deixou o recadinho Aqui E essa minha internet Tá me fazendo passar vergonha Porque eu tô clicando E não roda Mas eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Ah tem mais uma menina aqui Andresa Miriam Um beijo Me achará Você volta Pensa em voltar A trabalhar com fisioterapia No momento não Tá No momento não Porque não daria tempo Pra minha vida Não dá tempo Ainda mais agora com o livro Gente o livro vai ficar tão lindo Vai ficar tão lindo Ai que orgulho Gente Então de verdade No momento não Mas quem sabe Daqui a alguns anos Não é Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Obrigado.